Música Aquilo ali não, aquilo ali foi, fiz o gol Confirmar os prognósticos Música Pô, começou a chover, matou a gente O Maracanã já tinha virado uma imensa piscina Com o melhor dizendo, uma grande laguna Nosso time era um time de toque, o time deles era um time de força, né? E a chuva matou nosso time Tinha uma coisa que aconteceu nesse jogo Que o Paulo e o Rivelino, um dos dois não iam poder jogar Porque o Fluminense buscou um eliminar Para um dos dois poder jogar Aí decidiram pelo Rivelino Mas se o Paulo tá no jogo, eu acho que nós não perdíamos Porque foi um jogo, no começo, nós tivemos uma oportunidade de fazer até dois ou três gols Mas aí quando começou a chover, se igualou muito, né? Porque o time deles era um time pesado O nosso time era um time de toque E eu lembro que algumas vezes eu começava a fazer embaixadinha Porque eu não podia conduzir a bola, né? Então era complicado E eles, aquele gol do Adel Russo Aquela bicicleta Nem ele entendeu como foi Mas... É uma coisa de futebol, né? Os caras invadiram Eu lembro que nós estávamos aqui na praia E eles passavam... Nós concentrávamos no Antel Nacional Então... Concentrávamos sempre sábado à tarde Os caras de manhã já estavam aqui Fazendo zoeira aqui na praia, né? E nada, invadiram o Rio de Janeiro Foi tremendo Eu tenho um vídeo desse jogo Falei, pô, os caras tinham mais gente Dentro do nosso campo Tinha mais gente E eu fico nessa, né? E o Rio de Janeiro tava torcendo pro Fluminense, hein? E a máquina a envolvia mesmo A máquina não era mole Mas não teve jeito